Te adorarei, ó meu Senhor, que se encerra neste altar. O Rei do Universo, a minha frente está, e toca as minhas mãos aqui, Me envolve em Teu olhar, caminha em minha direção, Nunca mais eu quero deixar. Como pode um Deus tão grande assim, pequeno se tornar, Para o meu lado viver, e poder me curar. Pois só Tu és, o ar que eu respiro, Sois o poção do meu coração, Quero clamar pelo Teu calor, Em Te repousar. Te adorarei, ó meu Senhor, Que se encerra neste altar. O Rei do Universo, a minha frente está, E toca as minhas mãos aqui, Me envolve em Teu olhar, Caminha em minha direção, Nunca mais eu quero deixar. Como pode um Deus tão grande assim, Pequeno se tornar, Para o meu lado viver, e poder me curar. Pois só Tu és, o ar que eu respiro, Sois o poção do meu coração, Quero clamar pelo Teu calor, Em Te repousar. Pois só Tu és, o ar que eu respiro, Sois o poção do meu coração, Quero clamar pelo Teu calor, Em Te repousar. Em Te repousar. Quero clamar pelo Teu calor, Enquanto, Em Te repousar. E em Te repousar. Amém. 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 E é isso. Deus abençoe todo mundo. E... Sabe? Gratidão. Gratidão por tudo que vocês estão fazendo aí pra mim. É... Gratidão. É isso.